Se a minha alma fechada Se pudesse mostrar E o que eu sofro calada Se pudesse contar Toda a gente veria Quanto sou desgraçada Quanto finjo alegria Quanto choro a cantar Que Deus me perdoe Se é crime ou pecado Mas eu sou assim E fugindo ao fado Fugia de mim Cantando dobrado E nada me dói Se é pois um pecado Ter amor ao fado Que Deus me perdoe Quando canto Não penso No que a vida demora Nem sequer me pertenço Nem o mal se me dá Passo a crer na verdade E sonhar sonho imenso Tudo é felicidade E tristeza Não há Não há Que Deus me perdoe Se é crime ou pecado Mas eu sou assim Mas eu sou assim E fugindo ao fado Que Deus me perdoe E fugiria de mim Cantando dobrado E nada me dói Se é pois um pecado Ter amor ao fado Que Deus me perdoe Cantando dobrado Cantando dobrado Cantando Rosa E nada me dói E nada me dói Se é pois um pecado Ter amor ao fado Que Deus me perdoe A CIDADE NO BRASIL